Olá, meus queridos alunos e alunas! Muito bom dia para vocês! Vamos começar mais uma aula de arte? Aí, bom dia para você também, que por acaso não é meu aluno, ou minha aluna chegou nesse vídeo aqui, por acaso, por curiosidade, apareceu aí no seu painel de notícias. Eu sou o professor Welton, estou aqui para ministrar mais uma aula de arte, hoje para os primeiros e segundos anos, e eu já quero te pedir para você se inscrever nesse humilde canal aqui, porque nós estamos em busca dos 500 inscritos, faltam apenas 23, 23 eu acho, para chegar nos 500 inscritos, e depois nós vamos rumar aos mil inscritos, então pausa esse vídeo e se inscreve aqui! Se inscreveu? Deixa agora seu like, comenta e compartilha com os amigos, vamos lá! Nós estamos no mês do folclore, agosto, e nós estamos estudando aí alguns temas relacionados à nossa cultura, porque folclore é isso, folclore é tudo relacionado à cultura, geralmente aquela cultura popular que passa de geração em geração, pode acontecer de nem ter nada inscrito, é passado através da fala, das conversas, nas ruas, nas famílias, as músicas, as crenças religiosas, as histórias, as lendas, é tudo relacionado à cultura popular, tá bom turminha? Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos conhecer a história de uma artista chamada Dijanira da Mota e Silva, uma pintora bastante talentosa, natural da cidade de Avaé. Vamos ver algumas curiosidades e depois vamos ver uma obra que vocês vão reproduzir, tá bom? Então me acompanha aqui. Então a primeira curiosidade sobre a Dijanira é que ela tem duas descendências bem diferentes. A Austríaca, então uma parte da família dela, dos antepassados, os avós, é da Áustria, e outra parte dos avós são índios guaranis. Então olha a mistura, né? Ela tem uma parte europeia, que não é natural brasileira, da Áustria, é um país lá da Europa, e outra parte dos índios guaranis aqui do Brasil. Segunda curiosidade, a Dijanira teve um contato muito grande com as pessoas do campo, as pessoas que trabalhavam, viviam ali no campo, nas fazendas, trabalho com lavoura, com agricultura. Isso se refletiu na obra dela. Então a obra, as telas dela, as pinturas que ela fazia, traziam bastante esse tema. O campo, o trabalho, as brincadeiras de infância ali nas fazendas. Essa infância dela ali no campo, com contato com as pessoas do campo, foi muito importante. A obra da Dijanira. Ó, terceira curiosidade aí da vida da Dijanira, é que ela foi dona de uma pensão. Pensão é uma casa ali, onde o dono da pensão hospeda as pessoas, as pessoas moram ali e pagam um aluguel. Então a Dijanira se casou com um oficial da Marinha, e ele foi pra Segunda Guerra Mundial e morreu na guerra. Então, ela ficou viúva, perdeu o marido, muito jovem ali, com 23 anos. E aí ela adquiriu essa pensão. Eu não sei ao certo se ela comprou, recebeu de doação, de herança do marido. E aí nessa pensão, ela demorava, nessa pensão que ela tinha, dois artistas, dois pintores, bastante conhecidos nessa época. O Emeric Marcial e o Milton da Costa. E aí nessa pensão, ela começou a ter aula de pintura com esses dois artistas. Então vejam bem, a Dijanira aprendeu a pintar já com 26 anos, lá na frente, né? Quarta curiosidade, já em 1942, ela fez a sua primeira exposição. Essa exposição ocorreu no Salão de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro, e ela só tinha 26 anos. Quinta curiosidade, a Dijanira pinta temas brasileiros, temas essencialmente brasileiros. Então ela traz, nas pinturas dela, a cultura brasileira. Por isso que nós estamos trabalhando ela no folclore. Ela fala basicamente de três temas. A infância, a vida no campo e a religião. Uma coisa interessante é que apesar dela ser católica, ela não fala só da religião católica. Ela também retrata na sua pintura outras religiões, como por exemplo o candomblé. Sexta curiosidade, é que a Dijanira foi a primeira artista latino-americana, quer dizer, um artista aqui da América do Sul, dos países latinos, são esses países em que nós estamos. Brasil, Argentina, Chile, Peru. Foi a primeira a ter uma obra no Museu do Vaticano. Essa obra se chama Santa Ana de Pé. Vocês devem ter percebido que, pessoal, enquanto eu vou falando, fui falando aqui durante o vídeo, eu fui colocando algumas obras importantes da Dijanira aqui em cima, tá bom? E vocês podem ir pausando o vídeo para apreciar com mais atenção e anotar, se quiserem, alguma coisa que vocês achem interessante. Última curiosidade, sétima, é que a Dijanira se tornou freira. Então, como ela perdeu o marido muito jovem, ela acabou se interessando pela religião católica e ela se tornou freira da Ordem das Carmelitas em 1972. Inclusive, ela faleceu aos 64 anos como uma integrante dessa Ordem, desse grupo de freiras. Então, essas foram algumas curiosidades sobre a vida dessa artista brasileira tão fascinante, né? Eu mesmo não conhecia muito da vida e da obra dela, precisei pesquisar. Mas não se preocupem com... É uma quantidade grande de informações, né, turma? Mas não se preocupem, vocês não precisam decorar isso. Vamos focar agora no trabalho dela. Vamos focar agora no trabalho dela que vocês vão reproduzir. Então, eu escolhi essa tela aqui, o título dela é Barcos, simples assim. Ela foi feita na década de 1950. E eu achei esse quadro bastante interessante, porque ele é uma paisagem marítima, estão vendo? E é bastante simples e mais fácil de vocês reproduzirem. Vocês não precisam desenhar e pintar da maneira que estava aqui, certinho, igual, seguindo todos os detalhes igualzinho. Vocês podem mudar, vocês podem colocar o estilo de vocês, fazer da forma de vocês, tá bom? Seguindo aí o desenho, o estilo que vocês mais gostam. Podem desenhar de uma maneira bem tranquila, da forma que cada um conseguir, tá bom? Não se preocupem tanto com o resultado. Vocês também podem alterar e modificar essas cores aqui. Ele tem bastante azul e verde. Vocês podem modificar e colocar as cores que vocês acharem melhor. Não esqueçam de mandar o resultado pra mim. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado bastante. Um abraço do tio Elton aí. Com Deus e até mais. Tchau, tchau.